Cada vez que você parte Quero que o mundo se acabe Amanhã eu sei que volta Mas meu coração não sabe Qualquer coisa fico tenso E por pouco às vezes brigo Sempre encontro uma desculpa Pra você ficar comigo Viagem Sempre aparece o motivo e você vai E esta angústia que do meu peito não sai Sempre este medo de um dia não voltar Passagem Passagem A que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso viajar Cada vez que você volta Ganha vida Ganha vida, minha vida Nessa hora que percebo Quanto você é querida Já não brigo e nem discuto Qualquer coisa eu aceito Não me importam as viagens Te amo De qualquer jeito Viagem Sempre aparece outro motivo e você vai E esta angústia que do meu peito não sai Sempre este medo de um dia não voltar Passagem A que vontade de rasgá-la e proíbe Fazer escândalo pra você não partir E que jamais seja preciso me deixar Descabro Sim Assamar Assam Ass c respects Assam Obrigado.